Salve, salve, galera do YouTube. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Cartões de Crédito e Bancos Digitais. Hoje vamos falar de uma má notícia para clientes dos cartões Buscapé e também cartões da Zoom. Isso mesmo, gente. Vem mudança por aí. E ela não é nada boa. Os cartões Zoom e Buscapé, conhecidos por serem sem anuidade, passarão a ter cobrança de tarifa em breve. Na verdade, a nova regra já está valendo para novos cartões que forem solicitados, mas há um período de isenção de anuidade por seis meses. Depois dessa carência, cada cartão cobrará 12 parcelas de R$ 30,00, totalizando R$ 360,00 por ano. Sem a cobrança da taxa, o cartão Buscapé e o cartão Zoom eram boas opções para quem buscava o primeiro cartão de crédito, já que oferecem cashback de 1% na fatura, benefícios da bandeira Mastercard Gold, como proteção de preço e descontos em parceiros. Porém, a anuidade deve tornar os dois bem menos interessantes, pois alguns concorrentes seguem de fato isentos da tarifa, como por exemplo o cartão BRB Connect e também o rico Visa Infinity, além do cartão XP, sendo o último com benefícios ainda melhores como acesso a salas VIP. Por enquanto, não há novidades com relação a outras vantagens nos cartões e nenhuma regra clara para isenção da taxa. Lembrando que ambos os cartões são em parcerias com o Banco Pan. Então é isso, realmente esse cartão deixa de ser interessante, pois ele oferece poucos benefícios e não justifica pagar anuidade de R$30,00 por mês para poder utilizá-lo, né? Pois existem outras opções no mercado aí, zero anuidade e que oferece bem mais benefícios, né? E você, o que você achou dessa notícia? Vai continuar com o seu cartão Zoom ou então com o cartão Buscapé? Deixe a sua opinião nos comentários, ok? Então gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Agradeço por terem assistido esse vídeo até o final. Peço que por gentileza curtam, compartilhem com seus amigos e se possível se inscrevam no nosso canal, ok? Então fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.